E a sexta-feira mais esperada do ano chegou, todo mundo quer comprar bem e claro em conta pra economizar um dinheirinho, porque afinal Natal e Ano Novo ainda estão por vir. Mas será que tá compensando mesmo? Eu estou aqui na 44, aqui tá lotado, gente. Muita gente disse que tá comprando, que tá aproveitando, mas vamos descobrir isso de pertinho. Vamos lá! Comprou tudo que você queria? Ainda não, Jaqueline, mas tá muito movimentado aqui. Tá compensando? Tá compensando. Um desconto, dão pra ver que tá tendo desconto? Sim, tá tendo desconto. O que você já comprou aí? Comprei roupa infantil, calça com meu filho, um conjunto pra mim, ainda tô pesquisando, ainda tô olhando direitinho. 10 terceiros já era, já era. Tá valendo a pena essa sexta-feira? Muito a pena. O que você tá levando aí? Gente, tô levando tudo um pouco, vestido, blusa. É dona de loja? Dona de loja. Sucesso pra você? Muito obrigada, eu tô comendo pra vocês. Amém! Olha isso, todo mundo comprando, levando pra casa. Claro, coisa de qualidade, com o precinho mais em conta.